Bem, queria inicialmente dar meu boa tarde para todos, dizer que muito feliz por estar aqui, hoje é um dia assim que vamos fazer esse fechamento do nosso evento e que eu agradeço, porque é a primeira palestra que eu estou ministrando na pandemia, gente, pois é, cinco meses quase, é a primeira palestra que eu estou dando nesse período de pandemia, eu tenho organizado muita coisa e tenho me dedicado a pouca palestra. Queria também agradecer a professora Bernadette, porque ela foi minha orientadora desde 2006, quando eu entrei no doutorado na UFRN, eu vou contar um pouquinho do que eu estudei por lá, e é uma grande entusiasta dessa parte da história da trigonometria, e a gente percebe que alguns matemáticos islâmicos, ele tem contribuições para essa área aí. Então, queria muito agradecer a ela, e certo período que ela passou um pouco afastada dessa questão das matemáticas islâmicas, né, agora o grupo está retomando com tudo, então eu acho que aqui tem muito a que crescer. O seminário é apenas o primeiro, eu espero que daqui a um ano, dois anos, a gente consiga fazer outros, quem sabe até presencialmente, né, tomando um cafezinho e passeando. Então, queria muito agradecer a professora Bernadette, que me deu uma orientação, né, que me tornou o que eu sou hoje também como orientadora. É tanto que ela, não só essa questão de educação acadêmica, né, mas quem me conhece e conhece a Bernadette, que eu tenho muito jeito dela. O meu jeito de orientar muitas vezes é muito próximo também ao dela, né, então os entendedores entenderão o que eu estou dizendo. E aí hoje eu venho conversar um pouco com vocês, mas o professor Fumicaso não está aí, mas eu vou deixar claro logo no início. O meu personagem de estudo é o Nassir Aradim Al-Tussi, ele que data o século XIII, né, comecinho do século XIII, de 1201 a 1274. Eu não sou uma historiadora da área. Por que, Carol? É, porque eu não tenho, eu não fiz o que alguns colegas meus fizeram anteriormente, tá, de buscar outras referências. Eu tenho algumas referências que foram as minhas referências iniciais, né, mas como não é uma área que eu estou trabalhando atualmente, então algumas coisas vão ficar realmente, vai ser uma palestra muito mais informativa, tá, não vai ter tanto aprofundamento. É, a ideia do Al-Tussi, de trabalhar com o Al-Tussi, ele não é de agora, né, a minha tese de doutorado, ela remonta, ela foi defendida em 2010, em que eu fiz uma tradução, né, do inglês para o português, fazendo um pouquinho de cotejamento com o latim, da obra de Triângulos, Omnimo, Berlingu e Quinquen, do Johann Neyler Regiomontanos, que foi uma contribuição para o desenvolvimento da trigonometria. Essa tese, ela foi realmente orientada pela professora Bernadette, e aí, nessa tese aí, a gente tentava remontar um pouco dessa história da trigonometria mesmo, no nascimento. Ah, uma fala também que eu vou deixar bem claro aqui, gente, que embora hoje eu esteja numa linha de uma historiografia mais atualizada, certo, seguindo aquilo que a gente já está estudando no nosso grupo de pesquisa, mas essa apresentação vai ser uma historiografia bem tradicional. Por quê, Carol? Porque realmente eu não tenho fontes, eu não me aprofundei nesse cenário contextual, historiográfico e epistemológico da vida de Alto Si, tá bem? E nem de algumas obras dele. Então, quando a gente, quando eu for falar, vocês vão ver que tem muitos termos voltados realmente para a historiografia tradicional. Então, já deixo de antemão já ligado que eu não estou com nenhuma pretensão de fazer isso daí na minha palestra. E aí, nesse tratado aí, nessa tese aí, em que eu traduzi e estudei um pouco sobre a vida do região montanos, a historiografia também tradicional, eu peguei dois autores que são bem famosinhos, né? A Zeller. A Zeller é uma tese, é uma dissertação, né? Eu não lembro do país dela, mas é já antiga, de 1944. Eu não tenho ela aqui porque, enfim, está na U.S., está na universidade. E é o Zinner. O Zinner, eu acho que é, deixa eu só verificar aqui, é esse, eu não sei se vocês conhecem, né? Esse livro aqui é um dos livros, ele é bem grossinho, eu tenho uma cópia, né? Não é nem o original, porque na época era bem caro. E esse livro aqui que fala um pouco sobre essa questão da vida e das obras do região montanos. E aí, quando a primeira que eu peguei, inclusive quero mandar um beijo para o professor Sérgio Nobre, porque foi ele que me cedeu essa tese da Zeller, que me deu esse pensamento de entrar na vida do região montanos, né? Da história da trigonometria. Ela fala um pouco sobre essa questão do auto-si, né? Inclusive, ela faz uma, não uma análise, mas ela tenta comparar um pouco do que tem na obra, no tratado sobre quadriláteros, que é uma obra muito famosinha dele, e o que tem no região montanos, tá certo? E aí, nesse contexto aí, foi a primeira vez que eu vi o nome do auto-si, que eu vou falar com vocês hoje, tá? Ele é considerado, né? Como eu falei, tradicionalmente, o primeiro tratado de trigonometria independente da astronomia, que temos notícia, foi o tratado sobre quadriláteros, né? Do auto-si no século XIII, tá? É claro que isso eu estou falando em relação à fora da Europa, né? Porque dentro da Europa, o primeiro tratado que traz essa forma independente, né? Da astronomia da trigonometria é essa obra aí do região montanos, tá? Então, foi a primeira vez que eu tive, que eu comecei a ver os trabalhos do auto-si. A gente tem algumas fontes de estudo para esse trabalho aqui, são essas daqui, tá? Gente, também eu, como os outros, eu não tenho a pronúncia árabe polida, então, aqui vai da forma que a gente concebe, né? O termo, né? Mas eu tenho uma dissertação, né? Eu tenho um livro, eu tenho um TCC, né? E tem um capítulo de livro, esse capítulo de livro aí, ele é em russo, e aí a professora Bernadette que ajudou nessa leitura. Fora esses daí, a gente, claro, que tem os tradicionais livros de história da matemática, como o Vitor Katz, né? E o Wulssin. O Wulssin é um livro em espanhol, a versão que eu tenho é a versão espanhola, né? Mas eu, se eu não estou enganado, ele é alemão. Eu tenho aqui na minha estante, depois eu posso mostrar para vocês. Então, essas são as minhas fontes. Eu não costumo utilizar o MacTuttle como meus colegas utilizaram. A única utilização dele para mim e para os meus alunos é apenas para verificar o que eles utilizaram de referência para fazer a biografia do autor, e aí eles vão na fonte que eles conseguiram, né? Para poder reescrever. Então, a gente não utiliza os textos das nossas pesquisas. Carol, por quê? É errado? Não, apenas é uma questão mesmo historiográfica nossa, tá certo? Não tem nada, a gente não tem nada contra, enfim, a gente não tem... Esse costume, tá? Bem, o nome, como o próprio Severo falou, né? A gente tem vários, tá? Alguns a gente encontra o Abu Jaffa, Muhammad Bin, Hassan, Nassi, Aldin, Al-Tussi, né? Outra a gente pode ler também como Muhammad, Abin, Hassan, Al-Tussi. E a própria capa do tratado de quadrilátero dele, que é essa versão, a versão que eu tenho, é essa versão que eu acho que, eu não sei se vocês sabem qual é, tô dando, não sei se tá dando foco, mas é a versão francesa. Qual é o bom dessa versão? É porque ela tem a parte francesa e ela tem anexo à parte árabe. Então, pra quem trabalha com essa parte de fontes históricas, é interessante você ter o original e ter uma tradução, porque as dúvidas que você tem na tradução, você pode ir no original, que é o que a gente chama de cotejamento, né? Do trabalho. Infelizmente, a versão original é em árabe. Então, pra quem for trabalhar, como o professor Gertz também já falou, o professor Fumikaz, Bernadette, tem que saber árabe, né? Como eu disse no início, não é meu tema central de pesquisa ou de trabalhos, então, eu não tenho interesse no momento de adentrar a língua árabe. Então, você percebe que tem vários nomes aí distintos do autossi. Ainda tem outro, né? Que você encontra vários nomes aí diferentes, né? O que que se deve isso? São nomes errados? São nomes não? Na verdade, as particularidades da língua árabe, né? E a dificuldade da transliteração, assim como também a nossa pouca familiaridade com a cultura árabe medieval, pode ter acontecido essas diferenças aí, né? Essas, então, precisa realmente, a partir de quando você faz uma tradução, você, às vezes, muda alguma coisa. Então, a gente não tá duvidando que eles sejam diferentes, né? A gente acredita que é a mesma pessoa realmente, tá? Então, a gente vai tomar aqui como sendo autossi. O Xaraf, o Severo falou um pouquinho, né? E aí, eu tento, vou tentar levar o autossi do século XIII. E aí, a gente não tem figurinhas, né? Fotos, fotografias, imagens. O que nós temos, assim, é esse selo, realmente, que foi emitido na República do Azebacjão, né? Em 2009, em homenagem ao autossi. E o mais interessante que ele viveu numa época, né? Que era um território muito conturbado, principalmente pela conquista dos mongóis, né? O que aconteceu que metade da vida dele, ele viveu sobre o islamismo, né? Perdão, o ismaelismo, perdão. E depois, com a invasão mongol, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, do castelo de Amunds, eu não estou enganado, ele começa a trabalhar para os mongóis, né? Então, ele nasceu em Tuz também, viu, Severo? Então, é engraçado, porque foi na mesma região que eles nasceram, né? E aí, tem aqui uma pequena foto hoje, a gente coloca lá no Google, e realmente a região não existe mais, né? O nome em si, mas fica mais ou menos nessa região aí do mapa, tá? Sobre os estudos iniciais dele, ele seguiu o estudo da tradição herenística, ou seja, uma fusão da tradição grega com a cultura oriental, visto que ele tinha acesso a obras gregas, grega, os elementos de Euclides, Almagre de Ptolomeu. Sua primeira instrução ocorreu na sua própria casa, sob tutela do seu pai e dos dois tios, tanto o materno quanto o paterno, né? E o mais engraçado é que o pai dele, realmente já tinha simpatia para as ciências racionais, né? No caso, a matemática, lógica e medicina. E o filho, ele realmente enveredou para essa mesma área. Esse autor, que a minha telinha está mesmo em cima, do nome dele, ele fala o seguinte, que após o período inicial da sua educação, né? Autossi, aparentemente, viajou para Nisampu, a maior cidade, Cozara, né? Localizada no oeste de Tuz, para estudar com o famoso médico, né? Almix, Almixiri, né? E o sábio, Farid Yaldin, da Marte, né? Enfim, ambos que forneceram evidências de que ele estava ativamente buscando a educação mais aprofundada nas ciências e nas filosofias antigas. E isso é muito perceptível pela quantidade de publicação que ele faz. Ele é um dos maiores matemáticos islâmicos em relação às publicações. Ele publicou mais de 150 livros, né? Bem, tem três momentos da educação que o Van Liette, ele fala, né? Que data mais ou menos isso, em 1212 a 1215. E aí vem um pouco daquilo que o Severo falou anteriormente, né? Ele estudou com esses dois sábios aí, inclusive o que o Severo falou, e o Nus, né? Com esse Ud, que é o Nus, ele estudou os elementos de Euclides, então ele teve esse primeiro contato com ele. De 1215 a 1222, ele estudou vários tratados matemáticos, também sobre supervisão da Amada. E em 1221 a 1232, estudou a Magé de Ptolomeu sobre a supervisão também do Iamuz, certo? Então, que mais ou menos era a vida dele acadêmica. Eu digo assim, não é acadêmica, né? Mas de ensino, de estudos, né? Em 33, ele começou, ele viajou para o Kuzestã e começou a sua carreira profissional, né? Que é o que nós iremos ver aqui. Eu coloquei vários períodos, então eu coloquei entre dois períodos a vida dele, que é o período Ismaelita, como eu falei anteriormente, não sei se eu falei certo, e outro período, que é o período mongol, depois que ele toma o castelo, né? Bem, o outro filho é muito voltado para essa questão religiosa, né? Eu não vou adentrar aqui essa parte, mas eu deixo que vocês leiam o meu capítulo que vai ser lançado no livro, está muito mais explicado essa parte aí, né? E ele entrou nessa vida profissional com patrocínio do ismaelismo, né? Em particular, o último governador ismaelita da cidade persa, Al-Hashim, que a gente vai abreviar isso tudo, por volta de 1235. Uma coisa também que eu queria deixar clara aqui são essas datas. As datas, elas divergem em livro, né? De referência para referência, então não são datas batidas como certas, tá? O principal motivo, né? Era a lealdade religiosa ou consideração puramente profissionais. Uma das coisas que eu tenho colocado até lá na frente como futuro trabalho para quem está pretendendo adentrar a área seria estudar um pouco mais essa vida do alto-si e a sua relação tanto com a religião como com as ciências, né? Eu acho que é uma coisa que dá para... que é muito bacana ver isso, né? Em aproximadamente 44 a 45, ele foi transferido para o castelo de Alamute, como eu falei anteriormente, e ficou lá até... O castelo foi invadido, ele continuou também após a invasão do castelo trabalhando por lá, né? Em 19 de novembro de 56, termina a sua relação com o ismaelismo, né? Com a tomada, tá errado aí, do Alamute pelos mongóis. Então, eles tomam o castelo, né? E é interessante que essa relação de quando os mongóis tomam o castelo, porque ele ainda continuou trabalhando o castelo. Então, a relação dele com o Khan, né? Que governou a época é muito próxima, tá? Esse tratado dele, que está aí, Epístola sobre a Jornada e a Conduta do Alto-si, ele conta muito essa vida acadêmica dele, tanto acadêmica como profissional. Eu não tenho acesso à obra, como eu falei mais uma vez, as minhas fontes foram aquelas do início, eu não tenho essas fontes mais primárias escritas pelo próprio Alto-si. Então, eu acho que também é uma outra, se alguém for apresentar ele em futura palestra, pode inclusive ter uma nova roupagem, a mesma palestra, tomando como fonte essas que eu estou colocando aí dele, como essa que ele fala da sua própria biografia. Aqui é o castelo, né? De Alamute, eu tirei desse site aí, fica também lá na... naquele... né? ...região ali, e é chamado Castelo dos Assassins. Também não vou entrar aqui aos méritos dos nomes. Bem, nessa passada aí, nesse período, né? Ismaelita dele, é considerado como o período mais... mais criativo... não produzivo, todo tipo, perdão. Criativo do Alto-si. Ele publicou diversos tratados. Um dos primeiros que se diz que ele publicou, né? Que ele escreveu, é esse daí, né? Que é uma combinação de alguns tratados importantes da época, que foram coletados pelo autor. Essa obra vessa sobre a sabedoria prática da filosofia antiga, seguida a tradição aristotélica de classificação do conhecimento. Ou seja, a maior parte da sabedoria comportamental do tratado baseia-se nas ideias aristotélicas e neoplatonistas. Então, foi o primeiro tratado e a gente acredita, né? Que vem justamente dessa... desses estudos anteriores, com esses matemáticos que foram bastante importantes. Em 47, por volta disso, ele completou a edição da margem de Ptolomeu e dos elementos de Euclides. Outros trabalhos importantes, nesses 25 anos que ele ficou, no período Ismaelita, eu coloquei seis aí, eu destaquei apenas dois, esse segundo, ele apresenta o primeiro dos seus novos modelos lunares e planetários, o Alto Si, ele é um excelente astrônomo no sentido de estudar essa área aí mesmo. E o terceiro é um tratado de lógica. Sobre essas fontes, eu já adianto que eu não tenho, só tenho realmente o tratado de quadrilátero, porque, como eu falei, na época me interessou devido à relação dele com o Regiomontanos. a tomada de alamute pelos mongóis, em 1256. E aí, eu não sei direito a pronúncia dele, Egep, não sei se seria isso, mas ele fala que ele teve um papel muito importante na negociação final. é significativo que ele desempenhou algum papel na negociação final e, de fato, acompanhou esse daí que, no caso, era um governante da época, ele foi o último governante que havia substituído seu pai assassinado no ano antes, descendo o caminho íngreme do topo da montanha até o Legu, o Legu, que era justamente a pessoa que tomou com os mongóis o castelo. Esse governador, que foi o último de alamute, ele participou de todas as negociações com as invasões mongóis e entregou o castelo ao Império Mongol. Após a invasão do castelo, Tussi se tornou um dos conselheiros confiáveis do Rulegu, Khan, acompanhando-se na campanha contra a cidade Bagdá em 1258. Só para vocês terem uma ideia, ele era neto do Jezicam, que foi justamente aquilo que a professora Bernadette, o professor Severo e várias outras pessoas comentaram anteriormente. Foi o imperador que conquistou muito o sudeste asiático. E uma das principais contribuições, que é o que eu vou falar agora um pouco mais, dando ênfase, foi a construção desse importante, de um importante observatório, que é um observatório que serviu de modelo para vários outros observatórios da época. que era o observatório de Maraghet, é uma cidade antiga da capital do condado Maraghet, província do leste, no Irã. Sua construção começou após a invasão de Bagdá em abril-maio de 1259. Tem algumas fotos dele, é claro que tem essa cúpula que ele vai proteger as ruínas ainda do observatório. Dentro dele tem essa estrutura, como eu falei, são só ruínas, porque no final ele também foi destruído. Bem, na época da construção, ele convidou vários cientistas da época, dentre eles, esses dois aí, o Aoudin e o Aumagaribe, para participar da construção de instrumentos, bem como observações reais. Ele basicamente era o diretor do observatório, então ele comandava toda essa parte de estudos que vinham, de pessoas que vinham a estudar, de alunos. O observatório tinha um caráter internacional devido aos vários, achamos, chineses, que faziam parte da equipe. Foi o maior observatório do tempo, composto por uma série de edifícios que ocupam a área de 150 metros de largura e 350 metros de comprimento, então ele não era um observatório pequeno. Eu coloquei essa citação bem do Hungs e do Koch, mas pelo fato que ele explica muito bem a estrutura dele. A estrutura central, que é assumida como a construção principal do observatório, é circular, como eu mostrei naquela figura anterior. O seu diâmetro é de 22 metros e a base das paredes de encerramento até 80 centímetros de espessura. Uma entrada de 1,5 metro de largura abre o corredor de 3,1 metro de largura que marca a linha do meridiano e contém o resto dos quadrantes mural, dos quais 5,5 milhões sobreviveram. De cada lado do corredor central estão 6 salas, sendo que o par, cada extremidade é menor que o resto. Foram um prédio principal no sul e no sudeste e no norte cinco construções circulares. Esses eram os locais, os instrumentos observacionais menores estavam montados. Há também um edifício separado com a área de 330 metros quadrados que é assumida como a biblioteca do observatório. Além disso, os arqueólogos descobriram uma unidade onde parques metálicas de instrumentos foram moldadas e montadas. Então, era um grande realmente observatório da época. A gente continha mais de 4 mil livros de vários assuntos, dentre eles, claro, de astrologia e astronomia e como outros temas. Mas, como eu falei, acabou, não foi um observatório que durou muito tempo, foram saqueados no Império Mogol durante as invasões de toda a Pérsia, Síria e Mesopotâmia. Existiam muitos instrumentos observatórios que incluíam o quadrante mural, o sortista armilar, o anel de mutal, uma rega baralática, uma esfera armilar com raio a cerca de 160 centímetros. O que torna mais atraente nesse observatório são os poços e as cavernas de 20 metros a 44 metros de profundidade ao redor, onde os astrólogos ou astrologistas e seus alunos conseguiam rastrear os movimentos e a localização das estrelas do céu. Após a morte de Alto Sí, o filho dele foi nomeado diretor, mas não durou muito. Ele foi abandonado em meados do século XIV. E a gente pergunta por que ele foi importante para Alto Sí. É porque foi o lugar onde ele, com a colaboração de vários astronomes, matemáticos, fabricantes de instrumentos, compilou uma das mais importantes mesas astronômicas islâmicas, completando seu trabalho em 1271. É um trabalho fenomenal dele, essa tábua, de tábua-mesa, astronômica islâmica. Como eu falei, ele foi modelo de vários outros observatórios, inclusive o Severo falou um pouquinho de um, que é o observador de um Gubeck, do século XV, Salamanca. Gente, a gente iria viajar, Ana Paula, depois pode dar um alô na fala dela, nós tínhamos organizado uma viagem para conhecer algum desses observatórios, mas na semana que aconteceu a pandemia, nós, era viagem, e aí foi cancelada realmente, porque não tinha como ir à Rússia, né, e nem o Zubaquistão. Enfim. Outro observatório, o Taqui Aldi, no século XVI, de Istambul, na Turquia, e o observatório Jain Singh, no século XVIII, em Jaipu, na Índia. Então, foram observatórios que foram também criados com o modelo que a Altaussi dirigia. Bem, os últimos anos dele, ele decidiu, em 74, deixar o observatório, a cidade, viajar para Bagdá com um grupo de estudantes, ninguém sabe realmente os motivos reais da viagem, mas ele morreu nesse mesmo ano, e ele recebeu um funeral, enfim, maravilhoso, com o preso de várias autoridades. Durante essa breve permanência de Bagdá, ele fez a versão de uma das mais importantes obras astronômicas, essa daí, que é traduzida como memória sobre astronomia, que descreve a construção geométrica para produzir movimento retilíneo a partir de um ponto em um ciclo rolando dentro do outro. Não tenho também esse tratado, gente. Bem, como eu falei no início, Altaussi publicou aproximadamente 150 livros, os quais 25 estão em persa e o restante em árabe. Então, é uma grande quantidade, uma quantidade significativa. Além de editar as versões árabes definitivas, de algumas traduções, elementos de Euclides, Arquimedes, Ptolomeu, Teodócio. Essas publicações representam uma das maiores autor islâmico. Então, ele tem uma produção muito, muito intensa. Mas, na matemática, ele é muito lembrado por essa questão dele ser considerado o pai da trigonometria, na trigonometria árabe. Como eu falei, numa historiografia tradicional, isso é possível. Eu fiz aqui uma, eu gosto muito disso, um cronograma, e aí tem várias datas, o nascimento dele, o período de educação em casa, eu acho que vai ser muito, isso também está no capítulo do livro, e é interessante a gente poder situar mais ou menos o que foi que ele fez, o que ele, no momento, no período que ele estava fazendo. Eu não vou deixar depois que vocês deram uma olhada com mais cuidado. E foram os principais acontecimentos dele que ele morreu em 74. Carol, e aí? Bem, o que eu vou, em relação à biografia dele, é isso mesmo, a gente não tem tantos estudos sobre ele. a gente não tem muitos trabalhos, principalmente aqui no Brasil, que desdobrem o que ele publicou e estudou. Mas, o Tratado de Quadrilátero, como eu falei, é a obra mais famosa dele para a gente que trabalha com trigonometria, como eu falei, foi a primeira obra que trata de trigonometria independente da astronomia. O Wunstein, que é aquele autor que eu falei anteriormente, retrata o Autocic como um dos mais importantes matemáticos do século XIII. Além da trigonometria, Autocic estudou o quinto postulado de Euclides das paralelas em 1250 no seu livro, esse livro dele aí, Discussões que removem dúvidas sobre linhas e a demonstração original do Teorema de Pitágoras. E aí, eu vou focar só um pouquinho ainda, gente, em relação à parte do Tratado de Quadrilátero, que é o que eu me interesso. Como eu falei, é uma das obras dele que mais me interessa pelo fato também de a gente ter a obra numa linguagem que dê para ser lida. ela está em francês, o meu francês não é os melhores, então, eu não cheguei a ler todo ele, eu, na verdade, passei e visualizei os títulos. Por que eu quis fazer isso? Eu vou já explicar para vocês. Mas ele é um trabalho que está dividido em cinco livros que tratam sobre quadriláteros planos esféricos, e aproximadamente 265 figuras ilustradas em cinco livros. Eu não sei se vocês conseguem, não sei se eu consegui, mas são figuras, essas são as que tratam de plano, que vocês conseguem ver porque está o slide, mas são figuras pequenas, apenas a tradução. E aí, a Zeller, que é uma das estudiosas que falam sobre a história da trigonometria, como eu falei no início, ela dá o seguinte deixa que eu achei muito pertinente, que é difícil dizer se a terminologia do tratado é devido ao autor ou ao tradutor. Ele cita tanto autores árabes quanto grego no próprio tratado, e realmente quando você vê a tradução aqui para o francês, dentro do texto, você vê que ele fala dos autores, ao contrário dos escritores medievais, ele dá os devidos créditos aos autores das obras citadas. E realmente é verdade. Quem trabalha nesse período aí percebe que muitas obras desses matemáticos medievais, ele não cita dentro do texto dele quais trabalhos ele leu ou quais que influenciou ele para essa escrita. O seu trabalho é de grande influência grega e inúmeros autores gregos são estudados, tais como Elementos de Acônia, Romeu e Amagesto, Menelaus e o tratado da esfera. É interessante porque também, gente, como eu falei anteriormente, quando eu estudei o tratado do Regiamontanos, o Omni Modri Liber Quink, é engraçado porque são cinco livros também que o Regiamontanos escreveu. E quando ele escreveu, o quinto livro dele está incompleto. Mas os dois primeiros falam sobre a parte de trigonometria plana e os três últimos de trigonometria esférica. Igualzinho o do Alto Si. O Alto Si tem essa mesma estrutura, são cinco livros, sendo que os dois primeiros falam sobre a trigonometria plana e os três últimos falam sobre trigonometria esférica. Também é outra coincidência. Ele também, nesse tratado dele, contém seis fórmulas fundamentais para resolver um triângulo retangulares esférico. Mostra como resolver outros triângulos, substituindo, caso necessário, as considerações de ângulos pelos lados reciprocamente, por meio de triângulos polares. Eu não vou entrar nessa parte matemática, eu deixei, já coloquei no WhatsApp de vocês uns três artigos meus que a gente tenta, que eu e a professora Bernadette, a gente discute um pouco dessa questão aí, dos triângulos esféricos e etc. No tratado, a torcida apresenta dois métodos para a prova da lei dos senos, tanto para triângulo agudo como para o obtuso. e a primeira prova é feita pelo árabe Alburim, que é justamente o que foi que a Gisele falou ontem. A Otossia apresenta dois métodos para a prova da lei dos senos, tanto para ângulos agudos como para o obtuso. A professora Bernadette, em um dos livros dela, que fala um pouco sobre a trigonometria nessa parte árabe, ou islâmica, na época era árabe, mas agora nossa linguagem já é islâmica, a lei dos senos é atribuída a E na versão moderna, ou seja, dado um triângulo plano qualquer ABC, então, B sobre C é igual a R vezes seno de B sobre R vezes seno de C, em que R mede 60 unidades. Também não vou adentrar isso, tem um artigo meu também lá no grupo que também vai falar um pouco sobre essa questão aqui. E aí vem justamente o que a gente tenta, que é a necessidade de um estudo mais aprofundado. Porque existe muitas familiaridades da obra do Região Montano com a obra do Alto Si. Não é só os cinco capítulos, o que os cinco cada um fala, a Zeller comenta que alguns dos teoremas do livro 4, por exemplo, apresentam a segurança dos teoremas do livro 5 do Alto Si. ela coloca inclusive duas fotos aí, eu trouxe, tá na minha tese da época, e ele realmente remonta muitas partes parecidas. Bem, Carolina, mas o que você acha? Gente, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Na época do doutorado, eu não consegui ele todo, porque eu só consegui no final dele. mas existe um dos capítulos, eu não vou dizer aqui qual é, mas existe os nomes dos livros que tinha na biblioteca do Região Montanos, né? E esse livro do, eu não vou dar certeza de que ele está ou não está na biblioteca dele, mas é necessário que a gente consiga, que alguém se debruce um pouco mais para verificar se realmente a Zeller mesmo acha que o Região Montano tinha esse tratado, esse livro, né? Do Alto Si. Mas a gente não tem como confirmar, eu não tenho evidências históricas que confirmem esse fato aí, tá? E aí, como pesquisas futuras, a gente traz o quê? Né? Precisa ser feito um estudo mais aprofundado do livro do Tratado de Padre Lá, enfatizando o quê, gente? A tradução e análise do tratado, né? para o português, porque a gente tem ele em árabe e tem em inglês, mas é interessante que alguém pudesse traduzir-o para o português e ver qual é a matemática contida nele, né? Especificamente. É claro que também há uma necessidade da gente fazer um estudo mais dos aspectos contextual, historiográfico e epistemológico dessa mesma obra. É um pouco mais difícil fazer, né? Seguindo uma historiografia mais tradicional, mas eu acho que a gente já consegue indícios, né? Para isso daí. E uma possível articulação do tratado com o ensino de matemática, né? Na época do Régio Amontanos, eu não fiz nenhuma articulação para o ensino, então, não tenho, não tenho nenhum como eu posso levar aquilo para a sala de aula. Faz 10 anos que eu defendi o meu doutorado esse ano, né? Fez 10 anos, né? E depois que a defesa eu não estudei muito mais esse tema, né? Carol, por quê? Porque ele não é um tema fácil de ser estudado e os estudantes que eu gostava, que eu dava para estudar, eles tinham muita dificuldade, principalmente porque quando você chega na trigonometria esférica, você tem que ter uma aproximação com a astronomia, então, alguns termos, eles precisam ser estudados na astronomia, né? Então, não é uma temática fácil de se estudar. Bem, outra pesquisa seria a relação entre o tratado de quadrilátero e sua influência na obra do Régio Amontano. Eu acho que isso daí precisava ter um estudo muito mais aprofundado, coletando evidências históricas para que, quando eu falo evidência, é verificar se ele tinha na biblioteca, dentro do, talvez comparar o tratado do quadrilátero, sobre o quadrilátero do Alto Si, com o de triângulos do Régio Amontano, comparar os teoremas e fazer um estudo realmente bem mais aprofundado isso daí. Outra também possibilidade é o estudo dos instrumentos islâmicos, que a gente fala de instrumentos astronômicos, enfim, as tábuas, as tabelas astronômicas, tem muita trigonometria por trás dessas tabelas também, eu acho que seria interessante esse tipo de pesquisa. Mas, como eu falei, não é uma pesquisa fácil, principalmente, para nós que somos educadores matemáticos, nós não somos historiadores. É o primeiro, eu acho que é um primeiro, a gente tem que olhar, nós somos educadores e não historiadores. Então, começa a dificuldade por aí. Bem, nas reações relacionais que eu tenho, tem várias, eu vou deixar para vocês, esse é a professora Bernadette, da geometria e trigonometria na Índia e nos outros países. A minha tese, existe um trabalho meu e da Bernadette, que é um ensaio sobre a história da trigonometria antes do século XV, que é esse que fala um pouco sobre essa parte da matemática contida lá no autocinos quadriláteros e um pouco da comparação. Tem um artigo meu do Seminário Nacional de História e Matemática, que fala um pouco sobre a trigonometria esférica, que eu acho que uma das partes mais lindas do tratado é a parte de trigonometria esférica. Esse outro artigo do professor Bernadette e meu, também revisitando a lei dos cossenos para os triângulos esféricos, um aporte histórico no século XV. E esse daí, que é o da revista Brasileira da Matemática, traços de uma história, o primeiro olhar sobre a influência do Região Montanos nas obras do matemático por do que Pedro Nunes, porque as obras de Região Montanos ele teve muita influência na Europa no período. Então, é um texto também meu. Fora do Brasil, a gente tem números, certo? Esse site aí, você consegue baixar, gente, alguns tratados do Autoci, mas está em árabe. Então, sintam-se à vontade de ir lá e baixar os tratados dele. Tá? Esse primeiro, como eu falei para vocês, que foi o que eu havia falado, que é a tradução. Que é esse daqui, eu não tenho, só tenho um axérico que é justamente, deixa eu só mostrar para vocês, que é um, que ele é bom porque, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele vem aqui no inglês e aqui ele vem no latim. Então, a página de inglês ele aparece aqui e a mesma página que foi traduzida no latim aparece aqui. Então, para a gente que traduz, ele é muito bom por isso, porque você consegue ficar todo o tempo indo e voltando. O do Zeller eu já falei para você e do Zinner também falei. O Brumellen, gente, eu queria muito conhecê-lo, já troquei figurinhas com ele e vi e-mail, já vi ter uma possibilidade de ir ao Canadá, na verdade, não é o Canadá, acho que é do Canadá mesmo, de ir conversar com ele, ele, pelo menos o que eu conheço, é o que mais, lançou mais livros, mais próximos, sobre história da trigonometria. Então, eu não sei se vocês conhecem, esse daqui, que fala um pouco sobre a parte da trigonometria esférica, ele é um livro muito bom, não é caro para comprar, dá para comprar, e esse daqui, que é o meu xodó, dele também, são livros novos, acho que datam 2010, mais ou menos, 2000 e, deixa eu só verificar para vocês, 2013, então, não são livros, então, aqui ele já tem uma outra, a linguagem dele já está bem mais específica, e aqui tem vários, todo um traço da história, né, então, eu sou bem fã do Brumet, certo, bem fã. E do Berlin, né, é um pequeno livro sobre ele, mas ele também está em russo, né, e aí, quando eu pedia, a senhora Bernadette me ajudava, certo? E aí, eu agradeço, como eu falei no início, eu não tenho muito aprofundamento sobre a temática, é uma coisa que eu estou começando, eu comecei a estudar, e eu queria muito já, como é que eu posso dizer, já pedi muitos alunos, a Nayara, que está aí assistindo, eu queria muito que ela estudasse o tratado do alto si, e aí, ninguém quer estudar esse tratado, né, eu acho que ele tem muitas potencialidades, principalmente voltada para essa parte da matemática e da trigonometria, mas ninguém ainda se quis adentrar esse mundo, né, hoje eu atuo na UES, sou professora na UES, como a professora Gisele falou, e eu atuo lá no programa de educação, né, então eu oriento tanto o mestrado como o doutorado lá na UES, e oriento o mestrado lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no IFCE, na área de ensino de Ciências e Matemática. Tchau. Tchau.